Bom dia, essa é uma série de providências que a Secretaria da Educação tem que tomar nesse momento. As escolas estão recebendo agora, tradicionalmente, isso acontece todo ano, no mês de janeiro, uma verba de 7.900, que é o programa Trato na Escola. É apenas uma verba para os últimos retoques para receber bem os nossos alunos. Então, essa verba é destinada para a higienização de caixa d'água, jardinagem, pintura, troca de fechaduras, enfim, alguns serviços que ainda ficaram por fazer. Lembrando que, durante todo o ano, a Secretaria da Educação também repassa verbas de manutenção e temos também a perua volante, que visita as nossas escolas, de acordo com a solicitação dos diretores, para manter a escola em ordem. Estamos, então, nos preparando para o retorno das aulas no dia 1º de fevereiro, com todas as aulas já atribuídas para os professores. Lembrando que os pais devem aguardar o recebimento do kit de material escolar, onde contém lápis, borracha, lápis de cor, réguas. Então, todo aquele material básico o Estado estará enviando para os alunos. Então, é conveniente que os pais aguardem o recebimento desse kit. Outro programa que a população deve ficar atenta é o Exame de Certificação Nacional do INSEJA, que estão abertas as inscrições e elas se estendem até o dia 7 de fevereiro. Basta entrar no site do MEC, no INEP, e fazer a sua inscrição via internet, apenas com RG e CPF. É uma inscrição gratuita e o candidato poderá optar por fazer todas as disciplinas ou apenas aquelas que ele ainda não obteve a aprovação.